A receitinha de hoje é de fácil comércio, dá pra você vender, ganhar uma grana extra trabalhando em casa Aqui na tijera da batedeira eu vou colocar duas xícaras de chá de farinha de trigo Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina E uma colher de sopa de açúcar Aqui a gente vai misturar muito bem Receita prática pra você aqui Trabalha com vendas, pra você que quer fazer aquele docinho gostoso no final de semana Ou pra aquele finalzinho de tarde Essa aqui é a receitinha pra você Aqui ó, não deu ponto ainda Ela umedeceu, mas ainda está esfarelando E quando a gente for moldar a gente não vai conseguir Então aqui eu vou colocar mais uma colher de sopa de manteiga ou margarina Aqui coloquei mais uma colher bem cheia de sopa de manteiga ou margarina Está gelada, tá bom? Acabei de tirar da geladeira E eu continuo aqui sovando Aqui deu ponto É onde ela desgruda, ó, completamente da mão Tá vendo? E ela fica bem macia Como se fosse uma massa de torta, de empadão Aqui eu tenho essas forminhas De fundo removível Essas forminhas aqui facilita bastante na hora de você modelar a sua tortinha E hoje pra quem está entrando aqui no canal Nós estamos fazendo tortinhas de Belém De uma maneira fácil, rápida, econômica Que você pode faturar muito com essa receita Então anota tudo aí no seu caderninho de vendas, tá bom? Aqui essas forminhas eu ganhei de uma seguidora Mas você encontra facilmente em sites de vendas de forma Ou em lojas de produtos pra festa, tá bom? Aqui a gente vai colocar um pouquinho de massa E vai começar a modelar Essa massa aqui rende bastante Dá pra você fazer várias tortinhas E você vai preenchendo aqui, ó Todo o espaço dela Vai modelando devagarinho Eu vou fazer uma com vocês Depois eu vou modelar aqui o restante, tá bom? Aqui você vai tirando o excesso, ó É só passar a mão e você vai tirando o excesso aqui nas laterais Ó Pra assar também é muito rápido, tá bom? Então ela tem um custo barato Vende bastante Fica charmosa E o principal É muito gostosa Você não consegue comer uma só Porque a massa, ela derrete na boca E o recheio é um ingrediente só Vocês vão se surpreender Tá vendo? Agora eu vou modelar mais algumas forminhas E já já eu volto E essa receita rendeu 12 tortinhas pra gente Agora a gente vai colocar aqui o ingrediente de recheio Não precisa fazer os furinhos pra assar, tá bom? Aqui a gente vai colocar leite condensado Direto da caixinha E a gente vai preencher todas elas Uma caixa de leite condensado de 395 gramas Foi o suficiente pra gente preencher essas 12 tortinhas Agora vai pro forno pré-aquecido 140 graus por 30 minutos Vamos lá? Começou a ficar douradinha aqui em cima É sinal que tá prontinha pra tirar Mas eu volto pra mostrar pra vocês As minhas tortinhas já estão no forno 25 minutinhos Mas 5 minutinhos já vão estar prontinhas pra ser retirada Olha que linda! Aqui elas já estão todas bem assadinhas E por cima a gente vai polvilhar açúcar cristal Não quer polvilhar? Não precisa, é opcional, tá bom? É bom você polvilhar enquanto elas estão assim um pouquinho mornas ainda Só pra dar aquele charme na receita Não desenformei ainda, tá bom? O ideal é que você espere esfriar totalmente pra você desenformar Olha só Que maravilha! Ela lembra muito pastelzinho de Belém E olha só As nossas tortinhas de Belém já estão prontas Ou tortinhas de leite condensado Olha só que charme que fica pra você colocar na sua vitrina e vender Cada tortinha como essa você pode vender de 5 a 7 reais E aqui você pode colocar embalagens assim Tampadinhas pra você vender de porta em porta, tá bom? Então eu estou dando as duas opções aqui Aqui pra você vender em vitrina O seu cliente vai chegar e vai ver exposto em vitrinas E aqui embaladinha em potinho descartável Pra você vender de porta em porta Maravilha essa receita, não é? A validade dessas tortinhas aqui É de 4 dias Não precisa ser mantida em geladeira, tá bom? É só você armazenar assim Tampadinha em potinho Que elas vão ficar maravilhosas E agora é claro Eu vou degustar uma Porque eu também sou filha de Deus E mereço aquele docinho Então eu vou pegar nesta 그러ja